então pessoal como é que vocês estão sejam bem-vindos a mais um tutorial com audio art e este tutorial pessoal é a continuação do nosso tutorial passado sobre enquadramento fotográfico o qual eu disse que iríamos falar sobre o enquadramento fotográfico de uma maneira mais complexa então pessoal neste tutorial sobre o enquadramento fotográfico temos a frisar principalmente a regra dos terços ok pessoal para quem não assistiu o tutorial passado nós fizemos no que toca principalmente ao enquadramento fotográfico hoje nós vamos falar sobre o enquadramento fotográfico mais numa das suas regras ok vamos falar das regras do enquadramento fotográfico uma das regras do enquadramento fotográfico que é a nossa regra dos terços para quem esteve na aula passada já sabe um pouco o que a regra dos terços antes de entrarmos diretamente ao nosso tema de hoje vamos ver qual é a nossa imagem de hoje pessoal e acho que algumas pessoas talvez já devem estar ansiosas então pessoal a nossa imagem de hoje é esta aqui temos ela a preto e branco para que nós possamos avaliar a qualidade fotográfica aí dela aqui temos ela em e aqui temos ela a cor temos a nossa imagem a cor tal como deve ser então pessoal o nosso render de hoje é este e para quem quiser ver esta mesma cena com a com a sua imagem feita no sketchup com o modelo em sketchup com os blocos em sketchup é só ir para a nossa página do facebook que aparece na publicidade no fim do vídeo aí pessoal então eu vou minimizar então pessoal primeiramente nós temos que saber o que é a regra dos terços antes disso vou entrar para a minha pasta aí infelizmente o meu computador está muito pesado vamos lá ok como vocês podem ver o computador está mesmo muito pesado acho que vou ter que desinstalar algumas coisas cá dentro do sistema desculpem aí pessoal então pessoal a regra dos terços para quem não esteve na nossa aula passada a regra dos terços é um dos métodos mais utilizados no enquadramento fotográfico para se obter aí para se poder obter bons resultados no que toca ao fotografarmos alguma coisa e quem sabe que esteve na aula passada sabe que quando nós estamos a renderizar nós estamos praticamente a fotografar uma imagem e como eu já disse uma imagem mal fotografada por mais que a câmera esteja qualidade se a pessoa que estiver a fotografar não saber como fotografar então a fotografia não vai estar boa e o mesmo acontece com o nosso render porque renderizar é praticamente fotografar mais um modelo em 3D e configurar então vou entrar cá na nossa pasta de enquadramento fotográfico ok também tem uma justiça pessoal que estas imagens que estão cá foram todas baixadas na google ok e para quem quiser mais informações sobre regra dos terços saber mais coisas sobre regra dos terços além daquilo que eu estou a explicar aqui por acaso é só escrever na google regra dos terços ok não esqueçam para quem tiver dúvida ou desacredita sobre o conteúdo que está aqui a ser dado é só pesquisar na google sobre regra dos terços escrever regra dos terços e vai encontrar os mesmos resultados ou mais além então pessoal primeiramente o que é a regra dos terços a regra dos terços é um exercício pessoal prestem atenção a regra dos terços é um exercício visual onde o fotógrafo olha pelo visor ou ecrã para o cenário que quer fotografar e divide-o mentalmente em três terços verticais e horizontais para obter um total de nove quadrados graças a essa grelha virtual as quatro esquinas do quadrado central revelam quatro pontos de interesse da imagem ou seja serão nestas zonas que se deve posicionar os elementos mais atraentes a fotografar em adição há quatro linhas que formam esta grelha duas horizontais duas verticais são uma espécie de local de repouso para aquilo que quer focar e sobre as próprias linhas e então nos pontos onde cruzam e se deve compor e enquadrar a fotografia o que é que isto tudo quer dizer pessoal porque talvez algumas pessoas é muita confusão isso tudo que me foi dito não percebi nada nós temos aqui duas linhas pessoal na vertical e temos duas linhas na horizontal o que nos dá um total de nove quadrados três quadrados na vertical e três quadrados na horizontal então pessoal os fotógrafos descobriram que a melhor forma de fotografar uma imagem é puxando a atenção do visualizador ou seja da pessoa que vai observar a imagem e a pessoa em geral segundo vários estudos que foram feitos tem a intenção de olhar mais para o canto da imagem ok em geral aquilo que está mais em frente da imagem como é óbvio deixa-vos mostrar um exemplo cá se nós olharmos para esta imagem que está aqui a primeira coisa que nós vamos ter intenção de olhar vai ser este cavalo e esta moça que está cá porque 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 a que está mais próxima dos nossos olhos e se nós concentrarmos bem a fotografia ela está praticamente num cruzamento porque aqui temos ela e aqui temos o horizonte que a nossa zona de apreciação que poderíamos chamar também uma espécie de bacon ou landscape em inglês então pessoal o que quer dizer tudo isso sempre que você te vê a renderizar que é praticamente fotografar você tem que identificar qual é o objeto da cena o que é que você realmente quer focar o que que você quer que o teu cliente observe na tua imagem vamos tirar um outro exemplo este exemplo do que eu chamei de torre na aula passada que na realidade não é torre pessoal é farol nota-se que automaticamente o que que o fotógrafo fez o fotógrafo ele quis identificar o farol então ele colocou o farol no cruzamento mostrou o horizonte ok e colocou o farol próximo destas duas linhas que estão cá algumas câmeras fotográficas apresentam estas linhas que são praticamente chamadas de igrejas mas na realidade você quando estiver a renderizar você tem que simular mentalmente que essas linhas existem ok tem que simular mentalmente que estas linhas existem e fotografar o que achas interessante para a cena ou seja meter como ponto de referência ao renderizar essa tua imagem o farol deixa eu tirar um outro exemplo é esta moça que está aqui nota-se automaticamente que a pessoa que o fotografou queria que o observador olhasse para ela mas para ela em relação ao horizonte então ele identificou o objeto que é a cena a coisa interessante o objeto interessante da cena aqui temos o mesmo exemplo temos os pontos e temos o nosso horizonte a regra a regra diz também pessoal que quando nós quisermos identificar algo que esteja no fundo ok a regra dos terços diz que quando nós quisermos identificar algo que esteja no fundo o melhor é colocar os pontos mais acima tal como está aqui vejam que o fotógrafo identificou o objeto cá e aqui nós temos o horizonte nesta parte toda esta fotografia também está muito certa temos mais aqui temos mais aqui uma outra para que vocês possam ver temos aqui a moça e temos o nosso horizonte aqui temos mais um outro exemplo nota-se logo que o fotógrafo quis identificar esta parte que está cá e aqui nós temos o horizonte e se vocês olharem por exemplo nesta foto pessoal esta foto está errada esta foto está errada porquê? porque o menino está no meio e o horizonte também está no meio para que a foto se o fotógrafo realmente quisesse identificar o menino pelo menos eles tem que estar no cruzamento ok? e o horizonte mais para cá o horizonte cá e o menino cá ok? de modo a identificar o objeto da cena e o horizonte um outro exemplo de uma fotografia certa é esta que está aqui pessoal ok? nota-se automaticamente que o fotógrafo identificou o leopardo como vocês podem ver e aqui nós temos o horizonte o horizonte ok? pessoal então eu vou tirar exemplo de um render meu que eu já fiz para que vocês possam perceber melhor lembrando pessoal que este conhecimento que vos está a ser passado é muito mas muito importante para quem vai fazer renderização aí talvez você não perceba a importância disto tudo agora mas depois vai perceber que é de extrema mas de extrema valia aí para você porque eu conheço pessoas que fazem renderizações mas os renders deles não tem não tem impacto pessoal não tem impacto porque porque a foto não foi bem tirada os materiais podem ser de qualidade de qualidade tu podes ter muitos materiais de qualidade podes saber configurar mas se você não domina enquadramento fotográfico ninguém vai olhar para o teu render de uma forma muito atrativa e se você conseguir fazer um bom render só vai conseguir fazer isso no meio de dez render oito renders ou nove renders para conseguir um render bacana aí o que leva muito mas muito tempo ok então aprendendo as técnicas de fotografia você está ganhando economizando o teu tempo garantindo uma melhor qualidade de fotografia e também consegue te certificar de que o cliente vai observar no teu projeto aquilo que você realmente pretende que ele observe vou meter aqui vou entrar aqui para este render pessoal vejam bem para fotografia para esta renderização pessoal eu coloquei a moça está e a casa está como o nosso horizonte eu queria que o observador desta imagem olhasse esta moça que está aqui como referência por saber que ela está completamente realista e para quem olha para esta fotografia a primeira coisa que ele vai ter intenção de observar vai ser esta moça que está aqui e acelir o nosso horizonte então pessoal o que você deve fazer dentro da tua renderização para que você obtenha melhores resultados é fazendo o seguinte identificando o objeto principal da cena ok e o horizonte neste caso o objeto principal da cena esta moça que está aqui e o horizonte e a casa automaticamente eu puxo o olhar do observador para esta moça que está aqui que eu quero identificar e para a residência que eu projetei outro exemplo pessoal que vocês podem pegar é esta flor que está aqui a pessoa que olha para esta imagem que foi essa imagem que foi já mostrada na aula passada no final que é uma renderização também que eu fiz a pessoa que olha para esta imagem a primeira intenção vai ser olhar para esta flor que está aqui e este jornal que está aqui se vocês verem ela está um pouquinho de lado aqui nós temos a flor o vaso de flores com o jornal e aqui nós temos o nosso horizonte o qual eu utilizei a técnica de desfoque que vai que é um vídeo que vai ser porque já já está feito pessoal que vem após o vídeo de de enquadramento fotográfico ok para quem que depois de dominar enquadramento fotográfico quiser praticar as técnicas de desfoque no enquadramento fotográfico que criou e criar cenas como essa vai ser muito bacana dominar as técnicas de desfoque para criar imagens como esta então o observador vai ter a intenção de observar esta flor este jornal que está aqui nota-se automaticamente que a pessoa que fotografou esta imagem neste caso sou eu quis identificar muito este vaso de flor e cá o nosso jornal ou seja eu já consigo ter a certeza que a pessoa que vai observar essa imagem ele olhou para cá e olhou para cá porque eu identifiquei o objeto principal da nossa cena vou sair pessoal vou sair pessoal ok aqui pessoal eu estou dentro de uma cena ok vou desencostar vocês vejam pessoal como eu tinha vos dito nós a melhor forma é de vocês criarem um bom render utilizando o enquadramento fotográfico e identificar o objeto principal da cena e o horizonte eu vendo isto que está aqui eu vendo isto que está aqui pessoal eu quero identificar este este quadro que está aqui do leão então o que que eu vou fazer aqui já tem uma cena preparada eu encostei eu encostei o quadro do leão mais para cá e esta parte eu deixei como o horizonte vendo bem a posição em que o quadro está ele está praticamente num cruzamento tal como diz a regra dos terços ok e a outra coisa aqui nós temos estas partes que nota-se que não é muito significante nota-se automaticamente que a pessoa que fez esta cena queria identificar como objeto principal o que este quadro está cá um outro exemplo um outro exemplo vamos chegar lá ok um outro exemplo pessoal é este é este este exemplo é um exemplo não simplesmente baseado no enquadramento fotográfico mas também baseado em perspectiva o que que acontece pessoal uma das melhores formas também de ganhar um bom enquadramento fotográfico é você posicionar a tua cena em uma perspectiva em forma de perspectiva se nós imaginarmos que aqui tem uma linha de eixo notamos automaticamente que esta cena que está aqui está numa perspectiva e independentemente de estar numa perspectiva eu posicionei a cena de uma forma mais de uma forma assim ok posicionei a cena desta forma nota-se que o vaso está muito próximo se ali se aqui existisse uma linha do oriço onde estaria nesta direção aqui ok do nosso vaso e nesta direção aqui a segunda linha e as outras duas linhas estariam aqui como objeto principal deixa eu voltar para lá ok ok é mesmo esta cena que eu queria mostrar de uma forma mais complexa como objeto principal estariam este cadeirão que está aqui estariam e seriam e também estaria este vaso como objeto principal da cena e o resto ficaria praticamente como um horizonte então eu ao fazer esta esta cena posso não obter as linhas de horizontes as linhas duas linhas horizontais posso não obter duas linhas horizontal e duas linhas vertical mas eu consigo imaginar isso mentalmente ok então o que você tem que fazer é imaginar que aquelas linhas ok que são deixa cá mostrar-vos para que vocês não esqueçam estas linhas existem dentro do vosso render e identificar e identificar o objeto principal dentro da vossa cena neste caso quando vocês tiverem a identificar o objeto principal identifiquem um objeto principal e identifiquem um horizonte tal tal como nesta cena tal como nesta cena tal como nesta cena também pessoal o que é que eu fiz como eu queria identificar este quadro ok ok eu puxo o quadro mais em frente e esta parte como horizonte poderia até estar um pouco mais assim ok nota-se logo que na posição em que esta cena está o que fotógrafo neste caso sou eu quis identificar este quadro aqui e se eu renderizasse este quadro que está aqui eu tenho a certeza que a primeira coisa que o cliente iria querer observar ia ser este quadro que está aqui porque porque é o que puxa mais a atenção dele então pessoal para que o vídeo não fique mais extenso eu vou eu vamos parar vamos por aqui vamos parar por aqui ok por hoje e continuamos na próxima aula então na terceira parte pessoal deste vídeo nós não vamos falar não vamos terminar simplesmente de falar sobre regras dos terços como também vamos falar um pouquinho sobre a importância da foto a preto e branco ok nas nossas renderizações então eu não vou tocar mais muito no assunto de uma forma muito profunda sobre enquadramento fotográfico porque eu acho que até aqui vocês já perceberam quase tudo vou dar só mais alguns toques complementares que também são muito importantes sobre enquadramento fotográfico ok e porque vocês não podem perder isso por nada pessoal por que? por que? porque sem um bom enquadramento fotográfico por mais que você domine saiba configurar materiais tenha teja materiais de qualidade os teus renders não vão ficar bons porque? porque não vão ser atrativos aos olhos do observador então pessoal não se esqueça não se esqueça não se esqueça de deixar nos comentários ok de falar aí de falarem aí nos comentários aquilo que vocês acharam e inscrevam-se cá no nosso canal inscrevam-se também na nossa página do facebook sigam-nos pessoal e um abraço aí para todos aqueles que apoiam o nosso canal diretamente ou indiretamente foi mais uma aula mais um tutorial com áudio arte fui pessoal buzzay fiquem ligados e a a e a e a a a Legenda Adriana Zanotto